O que é que nós podemos reforçar e se as últimas propostas apresentadas já vão ao encontro dessa expectativa de reforçar o modelo cooperativo e se cria verdadeiros instrumentos para que as cooperativas possam mesmo funcionar e ser uma alavanca neste processo. E, por fim, deixar aqui uma nota se as cooperativas podem servir não só para a nova construção, mas também se poderemos usar o modelo das cooperativas para a reabilitação urbana. E trocar nessa mesma questão da reabilitação. E pedindo desculpa, mas eu vou ter mesmo que me ausentar, mas farei questão, obviamente, de ouvir essas questões. Estará aqui também o meu colega do Partido de Serviço. Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Mendes, do Grupo Aumentado do PSD. Muito bem. É um problema meu, mas eu não consigo falar. Sr. Presidente, Sr. Deputado, sou arquiteto Tiago Mota Saraiva, eu sou economista de formação, mas sempre trabalhei na área da arquitetura, do urbanismo e da urbanização e construção. E desde empreendimentos mais direcionados a grandes urbanizações, desde a Quinta da Boloura, por um lado, até à Quinta da Fonte em Louros, aquela grande desurbanizações de Quinta da Fonte. E, portanto, comum de algumas das suas preocupações, da sua reflexão em geral e das suas preocupações, e quer dizer que, da parte do PSD, nós também defendemos que temos de ter mais oferta. O mercado só se autorregula, num dado que, neste momento, há uma desregulação do mercado, em que a procura é muito maior com oferta, temos de aumentar a oferta. A nossa posição é que isso não se resolve só com oferta pública. A oferta pública é fundamental, em especial para alguns tratos populacionais, não digo mais desfavoráveis, mas até à classe média. E depois, para a qual temos de ter uma resposta mais assertiva, e depois o mercado também fará o seu caminho. Eu também partilho a sua posição. Depois, em relação a esta dicotomia, a esse colete de forças entre mais expansão urbana, portanto, o alastar da mancha, ou concentrar-nos. Eu queria relembrar, quer o CREN, quer o PT 2020, tinham linhas de apoio para a requalificação urbana, que implicavam a requalificação dos centros históricos, não só o espaço público, mas inclusive aos edifícios. No PT 2020, no PT 2030, que foi aprovado há pouco tempo e que entrará em vigor, para que fechamos ansiosamente à espera dos avisos, em especial os municípios, era expectável um reforço da verba para a requalificação urbana, que envolvesse mais edificado, e parece que ficamos muito aquém do que era desejável. Mas pronto, tudo farão os municípios e as entidades públicas e privadas com as verbas que tivermos. Em relação às cooperativas, eu realmente, o PSD, desde a primeira hora, também defende essa posição. Eu relembro que colaborei com uma cooperativa, creio que ela ainda exista, quer não só de obra de habitação, mas também de obra pública, quer uma cooperativa de construção de Samora Correia. Eu creio que ela ainda existe. E muita construção naquela zona de Benavente, de Samora Correia, foi 3 pisos, um edificado de 3 pisos, muito modular, mas era aquilo dessa cooperativa. Mas também, o que aconteceu na Expo 98? A grande parte da construção, vamos dizer que era diferente, os cooperantes eram diferentes, juntavam-se com um objetivo. Mas o que é que é que foram ao mercado, compraram os lotes que estavam disponíveis, realmente houve aqui uma grande urbanização da Parque Expo, do Estado, digamos assim, e realmente havia lotes com preço preferencial para os cidadãos que se juntassem numa cooperativa. E o que é facto é que muitos dos lotes, ou um número significativo dos lotes, foram construídos por cooperantes. E realmente os imóveis mantiveram-se a sua posse, de acordo com a regra, durante alguns anos. Não sei se foi a uma participação, mas também na altura não havia esta euforia do mercado, como há agora, porque logo a seguir em 98, 2000, tivemos aqui uma pequena crise, e também não havia realmente esta pressão do mercado como ela existe hoje. Em relação à lei do ordenamento, o PSG tem propostas, eu acho que tem que haver, nós temos que criar um mecanismo de bom relacionamento entre inquilinos e senhorios. Não houver essa desconfiança, eu já vou acabar, porque também é verdade que temos sempre senhorios que não nos dignificam, mas também há inquilinos que deixam muito a desejar, e não só, há países, eu conheço, como diz, familiares, no mercado de arrendamento de outros países, em que a responsabilidade do inquilino na preservação do imóvel é muito grande, ou seja, há muito mais, o mercado funciona muito melhor, mas também o inquilino tem deveres, obrigações de manter o imóvel em condições quando o desocupar, passado 5 ou 10 anos, ou o tempo que for. Cada vez em Portugal, isso também nos deixa muito a desejar, porque depois a lei também não funciona. Obrigada, senhor deputado. É tudo o que nos preocupa as suas preocupações, o governo do PSG. Muito obrigado. Passa a palavra ao senhor deputado Rui Afonso, do Grupo Para Aumentar, do Chega. Muito obrigado, senhor coordenadora. Cumprimento o senhor arquiteto Tiago Motasaraiva. Sra. arquiteto, a minha primeira questão tem a ver com o programa Mais Habitação. Eu gostava de ouvir um pouco, sra. arquiteto, sobre qual é a opinião que tem sobre o programa Mais Habitação, as medidas que estão no programa, e se algumas delas eventualmente até não contribuirão para aumentar a espiral de preços que está a ocorrer na habitação, e que medidas o senhor arquiteto até...